Um dos maiores campeões da Libertadores. Um dos times mais copeiros do país. Tradição não falta ao imortal do Sul. Mas só isso não basta. Grêmio Iaia Cuxo do Peru. Nesta quarta, 9h15 da noite. Começa a Copa Comembol Libertadores 2021 para os brasileiros. Aqui no SBT. Comembol Libertadores 2021 para os brasileiros.